Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos comentar mais um pouquinho, porque tá chegando o próximo aí do lançamento do Dragon's Dogma, né? E a gente teve revelado mais alguns detalhes Na verdade, foram revelada a lista de troféus do jogo Que revela alguns pequenos detalhes sobre o game Não vou dar muito spoilers da história aqui, não vai ter spoilers da história Mas sim de algumas mecânicas que vão aparecer no game, tá? Então, já estejam avisados aí E lembrando sempre, se você quiser o seu Dragon's Dogma brabíssimo É lá na nuvem, que tá com desconto, você consegue ele 50 pila mais barato Então, não se esqueça de clicar aí na descrição, tá? E vambora para o vídeo falando do Dragon's Dogma brabão Bem, uma das mecânicas confirmadas, com base nesses troféus É a volta das hot springs, né? Das fontes termais Que a gente tinha no primeiro jogo Que a gente pode entrar ali, ela vai curar o personagem E ela ainda dá um efeito, né? Um status ali, pro personagem, né? Que previne você, por exemplo, tomar alguns debuffs e tal Não sei se vai ser a mesma mecânica aqui, né? Essa questão de te dar ali, tipo, um status ou efeito Mas teremos de volta essas fontes termais aí Que a gente vai encontrar e vai curar o nosso personagem Bem, uma novidade aqui é que nós vamos poder adquirir casas Tá? Isso é muito legal Então a gente vai poder comprar propriedade dentro do jogo E poder customizar Coisa que não tinha no primeiro jogo E agora a gente vai poder fazer isso Né? Pra quem gosta de pegar Criar sua casinha, deixar tudo bonitinho É um negócio muito legal Dependendo de como for feito, né? Se a gente puder customizar bem De uma forma bem ali livre Vai ser algo que provavelmente Eu vou passar um bom tempo brincando com isso aqui E devo me divertir bastante também Bem, é o que mostra Que nós vamos ter uma espécie de ilha Que fica fora do mapa oficial do jogo Isso me lembrou muito Algo que a gente tem no Dark Arisen, né? Que é a Bear Black Island Que é uma ilha que veio, né? Nessa versão Dark Arisen E é uma ilha feita por um pós-game, né? Onde você Muitos vão Early game ali Pra dar uma farmada e tal Mas ela é bem difícil E você tinha o foco basicamente, né? De andar Numa espécie de dungeon Derrotando vários inimigos, né? Então a gente pode ter algo semelhante Talvez dessa ilha Que seria Algo relacionado Ou uma inspiração A Bear Black Island Que a gente tinha no primeiro jogo, né? A gente vai ter algo desse tipo A gente não tem certeza Se é justamente essa mecânica, tá gente? Mas, de fato, existe uma ilha no jogo E ela tem um nome Uma nomenclatura E essa ilha Talvez tenha alguma coisa especial Porque ela tem um troféu Atrelado a ela Vai ter de volta A mecânica de Dragon Forged Do primeiro jogo Que é uma mecânica Basicamente, né? Onde você conseguia Aprimorar o seu item Acima do máximo, né? No primeiro jogo Você tinha Até três estrelas ali Se você, por exemplo Podia melhorar uma arma Ali até três estrelas Você precisava de um item Específico pra melhorar E, acima disso Você tinha o Dragon Forged Que melhorava ainda mais Mas, pra isso Você tinha Que derrotar Um dragão Então Essa mecânica só funciona assim Ainda tanto que É... Aquecido pelo fogo De dragões E assim você consegue Melhorar mais esse item Então essa mecânica Vai voltar A gente vai precisar Derrotar dragões Pra poder Fazer o upgrade Nas nossas armas Mas aí Uma mecânica Que estará de volta Agora no Dragon's Dogma 2 E tá lá O que a gente falou Num vídeo atrás De alguns detalhes Do jogo Isso porque Tava na descrição Lá do Do aviso De restrição de idade Do jogo e tal E falava disso, né? Que a gente poderia Pegar, tipo Um chefe E utilizar a cabeça dele Como arma E realmente isso ocorre A gente vai Utilizar a medusa Que apareceu no trailer A gente vai poder Pegar a cabeça dela E utilizar como uma arma Para poder Petrificar inimigos Ainda não se sabe Se vai ser Uma arma limitada Ou se é algo Que você vai poder Ficar utilizando constantemente Se tem algum tipo De recarga Mas enfim A gente vai poder Utilizar a cabeça dela Aí Pra gente Conseguir aí Derrotar alguns inimigos Então Como previsto Isso aí realmente Aconteceu De fato E por último Nós temos um local Que a gente não sabe A galera tá especulando Que é um conteúdo Pós-game, tá? Que é o Amorage World Tá? É um local Que tem alguns Tipos desafios Alguns trials São alguns desafios Que você pode fazer Nesse mapa E você superando Esses desafios Você vai ganhar Alguma coisa Porque você tem A dar um troféu Para você fazer Todas essas Essas coisas Que esse local Vai pedir Tudo indica Que é um conteúdo Pós-game Mas a gente não sabe 100% Se é algo que pode ser Implementado na metade Do jogo Ou não Até porque a gente tem A própria ilha E aí a gente fica Na dúvida Será que essa ilha Vai ser parecida Com o Beater Black Isle É um conteúdo Pós-game Só que você pode Fazer a qualquer Momento do jogo E aí você tem Esse outro modo Uma Red World Que poderia ser Um conteúdo Pós-game Enfim Essa área O fato é que a gente Tem alguns desafios Para a gente resolver E ela pode sim Ser um conteúdo Late-game Para os nossos personagens E essa ilha Ser apenas A ilha Que a gente falou Anteriormente Pode ser apenas Uma localização Do mapa Ali à parte Mas basicamente Essas aqui são Algumas novidades Que a gente pode ver Com base nos troféus Aí do Dragon's Dogma Mas vamos falar um pouquinho Em geral aqui Dos troféus Da quesita dificuldade Sem tentar Spoilar a história Claro Só spoiler algumas Mecânicas Para vocês aqui Mas vamos lá Bem São 51 troféus No total Um número Bem interessante São 46 de bronze E 6 de gold Ali A platina Então é bastante coisinha Para a gente pegar Nos troféus Pelo que eu vi Pelo que eu li Os troféus A gente não tem troféus Relacionados A dificuldade Então Você não vai precisar Jogar E depois rejogar Num outro modo E ao que aparenta Ele parece Ser um troféu Que você consegue fazer Tudo numa gameplay só Por ser um jogo Muito grande E tal Você ter que rejogar Às vezes é um pouco chato Mas assim Não dá para ter 100% de certeza Porque pode ter Alguma quest Alguma coisa que está ali Que você Tenha caminhos diferentes Você precisa escolher Coisas diferentes Então não dá para a gente Ter 100% de certeza disso Mas o que tudo indica sim E não aparenta Ter nada de dificuldade Ele tem também Algumas coisas coletáveis Você tem um itemzinho Que você vai coletar E são 80 deles no total Então pode ser Um pouquinho mais chato Que vai ter que procurar guias Ainda mais pelo fato De que o jogo Ele não tem Propriamente Um sistema de fast travel fácil Então coletar Pegar coletáveis Deve ser de longe Talvez uma tarefa Bem cansativa Para esse jogo Bastante coisinha Para fazer Além disso A gente tem Ali as opções Da gente Ganhar Reconhecimento Das pessoas Como foi falado Pela desenvolvedora A gente vai Encontrando diversos NPCs no jogo São muitos NPCs Acho que são quase todos NPCs que você pode fazer São mil E você Ganha a feição Desses NPCs E você Desbloqueia quests Ali E Isso daí Você vai ter que fazer Tem um troféu Por exemplo Que você tem que Melhorar o seu relacionamento Com 50 NPCs Então é um número bem alto Eu não sei qual é a dificuldade De conseguir esses relacionamentos Se é fácil Se é só fazer uma quest Você consegue Ou se tem um passo a mais Então são 50 Então é meio que Quase um coletável Enfim Tem outros troféuzinhos De quest E tal Que são coisas que Eventualmente você vai fazer No jogo Claro Alguns inimigos Que ele nomeia O que podem ser Inimigos mais especiais Inimigos mais difíceis Mas não vou entrar em detalhes Esses inimigos Porque faz muito sentido Eu falar deles aqui agora Até porque A gente nem sabe Como eles são Não sabe Se eles são difíceis E tal Então não dá muito Para a gente saber Só dá Assim Para ter a noção Que tem troféus Para você derrotar Alguns inimigos Alguns chefes ali Que devem ser Mais principais Da história Mas no geral Parece um troféu Tranquilo Parece um pouco cansativo Mas não parece Algo extremamente chato Pelo que eu li Não parece nada Daqueles troféu De desafio Que sei lá Você tem que Derrotar o boss final Sem tomar golpe Por exemplo Que parece um negócio Meio tosco Até onde eu vi Não tem nada disso Deve ter uma coisa Ou outra mais difícil Ali Mas a princípio É até que tranquilo Então basicamente É isso aqui Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que são os troféuzinhos Do jogo É isso Dragão de Doga Mas está pertinho Sai os troféus animados E vocês também estão Deixem aí nos comentários Para eu saber Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popo Até a próxima E tchau tchau E tchau